Davi confia em Deus como seu refúgio Salmo de Davi para o cantor Mo Sobre Neginote Ouve ao Deus o meu clamor Atende a minha oração Desde o fim da terra Clamo a ti Por estar abatido o meu coração Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu Pois tem sido o meu refúgio E uma torre forte contra o inimigo Habitarei no teu tabernáculo para sempre Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas Sei lá Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos Deste-me a herança dos que temem o teu nome Prolongarás os dias do rei E os seus anos serão como muitas gerações Ele permanecerá diante de Deus para sempre Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem Assim, cantarei salmos ao teu nome Perpetuamente Para pagar os meus votos de dia em dia Salmo, capítulo 61 Amém